O Ok especial de São João na máxima 3.0 A toma gachaça e já vai chorar A pera que pergunto como tem passado É que me contaram que tava sofrendo Chorando pelos cantos, escondendo o rosto Como uma louca, louca, louca Comentaram que você não dorme mais direito Que tudo é por causa daquele sujeito E só tem eu, amiga, eu estou do teu lado Não chore mais, amiga, tu é linda Não são amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amargam São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amargam DZN Music Bass O Moral dos Paredões Eu amei Mas não vou Procurar este amor Chega de me entregar a quem Não merece o mais tem meu sorriso Eu amei, mas não tive O mesmo amor que eu te dei Vou sair por aí, vou andar Vou gritar e tô livre E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém E vou ficar também Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor E é só ficar sem me apegar a ninguém Chá mais uma na fábrica Isso aqui pra tocar no seu coração Ei, para com isso Lembra o que a gente combinou Quando um briga, outro faz as pazes Quando um altera a voz, outro dá uma de covarde Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente E botando pilha Querendo acabar com nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Para aí pensar direito Para aí pensar direito Pra que brigar amor A gente junto A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda É uma porrada de gente É uma porrada de gente E botando pilha Querendo acabar com nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Para aí pensar direito Pra que brigar amor Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para aí pensar direito Pra que brigar amor Para aí pensar direito Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Para aí pensar direito Pra que brigar amor Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para aí pensar direito Pra que brigar amor E pensar direito Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Por isso que a gente incomoda Por isso que a gente incomoda Para de dizer que você me quer longe Se eu ainda vivo no teu coração Para de fingir que seu olhar não mente Dá pra ver nos olhos sua intenção Sei que quero meu amor e quer se entregar Mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir, eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor, do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim Sei que é sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Sei que quero meu amor e quer se entregar Mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir, só quero te mostrar Que aqui é bem melhor, do meu lado é seu lugar Então para de querer se entregar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Dá uma chance pra mim, sem você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Dá uma chance pra mim, sem você tá afim Dá uma chance pra mim, sem você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Oh, 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 oh Ontem saímos de novo E você e burrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes E nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado E quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Vem junto, tem assunto Tá feliz, beijado em língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Nós somos dois tristes E nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Vem junto, tem assunto Vem junto, tem assunto Tá feliz, beijado em língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Vem junto, tem assunto Tá feliz, beijado em língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Gostei de ver todo mundo feliz Menos eu Isso é meu tio, Toque 10 Sucesso Isso é Toque 10 Mais uma da fábrica Mais uma minha Black Cidez Black Cidez Eu jurei Nunca mais falar de amor O meu passado só me machucou Deixei a conta pra o amor Aí você chegou Chutando a porta do meu coração Curou minhas feridas, me deu proteção Me deixou sem opção Quando eu vi Já era Eu até tentei te evitar Beijando em outras bocas pra tentar enganar meu coração Mas foi ilusão Outras bocas que eu beijei O beijo O beijo não me arrepiou Outros abraços que atracei Não encaixou A gente só percebe que se lascou de verdade Quando a gente perde a vontade De ficar com outras pessoas Aí já era É mais uma da fábrica É mais uma da fábrica Black Cidez Black Cidez Aí você chegou Chutando a porta do meu coração Curou minhas feridas, me deu proteção Me deixou sem opção Quando eu vi Já era Eu até tentei te evitar Beijando em outras bocas pra tentar enganar meu coração Mas foi ilusão Mas foi ilusão Outras bocas que eu beijei O beijo não me arrepiou Outros abraços que abracei Não encaixou Não encaixou E eu até tentei te evitar Beijando em outras bocas pra tentar enganar meu coração Mas foi ilusão Outras bocas que eu beijei O beijo não me arrepiou Outros abraços que abracei Não encaixou Não encaixou Enquanto o vi Já era Mais um saudão da batida Com sintomas de amor Black Cidez Black Cidez O rei da qualidade Bota o biquinho 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 Acácio Cidez Bota o biquinho 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 Te juro, pois não sabe viver Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar você, passe Te juro, pois não sabe viver E joelho, fico às respensas Mas não vá, amor, te peço Nessa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perdi, vou torres de paixão Desfaz as malas E diz que não vai mais fazer isso comigo ou não Fica comigo, ouça o que eu digo Desfaz as malas E abraça a voz E diz que não vai mais fazer isso comigo ou não De joelho, fico às teus pés Mas não vá, amor, te peço Se eu te perdi, não me deixe só Desfaz as malas Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perdi, vou torres de paixão Desfaz as malas E diz que não vai mais fazer isso comigo ou não Fica comigo, ouça o que eu digo Desfaz as malas E abraça a voz E diz que não vai mais fazer isso comigo ou não Show, show, arrasa Ai, melô, ai, melô, ai, melô E para conhecer Lembro que a gente combinou Quando um briga, outro faz as pazes Quando altera a voz, o outro não vai se tomar Cinco dias de desastre a gente É uma porrada de gente botando o perigo Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Para e pensar direito Pra que brincar, amor? Lembrando os perrengues que a gente já passou E foi na balança o que a gente conquistou Para e pensar direito Pra que brincar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Relaxa Relaxa É mais ouro a fã, meu irmão A data do Silvara RM Gravações Equipitário Gravações E para conhecer Não lembra o que a gente combinou Quando um briga, outro faz as pazes Quando altera a voz, o outro não vai se tomar Eu sei que o dia a dia desastre a gente É uma porrada de gente botando o perigo Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas E para e pensar direito Para que brincar, amor? Lembrando os perrengues que a gente já passou E foi na balança o que a gente conquistou Para e pensar direito Para que brincar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Por isso que a gente incomoda É mais um ano Acabando um clipe pesado aí, boca Guarda a boca de veludo, tamo junto, abraço A gente tá chegando nos finais do nosso show, não é isso? Vamos começar a recordar as músicas velhas Bora, que era a vida de 2020 Bora 2020, Lucas Eu quero ser o nome aí do seu cadastro Ser o seu papel pra levar uns a mais Ser o forte do teu ponto fraco Eu não sei aonde vai parar Só sei que tô indo Aproveito teu beijo e fiquei viciado Não sei se é lucro ou é prejuízo Eu não sou traficante Mas quero tua boca entrar na tua mente Te deixando louco, nem tirando a roupa Você não tem escolha Eu não sou traficante Mas quero tua boca entrar na tua mente Te deixando louco, nem tirando a roupa Você é um perigo Mas aceito risco pra vida toda Eu quero ser o seu nó aí do seu cadastro Ser o seu papel pra levar uns a mais Ser o forte do teu ponto fraco Eu não sei aonde vai parar Só sei que tô indo Eu ver teu beijo e fiquei viciado Eu não sei se é lucro ou é prejuízo Eu não sou traficante Mas quero tua boca entrar na tua mente Te deixando louco, nem tirando a roupa Você não tem escolha Eu não sou traficante Mas quero tua boca entrar na tua mente Te deixando louco, nem tirando a roupa Você não tem escolha Eu não sou traficante Mas quero tua boca entrar na tua mente Te deixando louco, nem tirando a roupa Você é um perigo Mas aceito risco da vida toda Bora Rodrigo e vizinho Produções A parceria do sucesso Black City Black City O rei da qualidade Black City Black City Alô Gabriel, RG Paredão Acione, encarrega Pitbull Abraço Outra vez tô aqui Com o mesmo objetivo Esquecer ela Antes de secar o litro Mas a cada dose que desce Só vem vontade de ligar Vou empurrar álcool na mente Pra essa vontade passar Eu fui beber pra te esquecer Bebi até cair Cai, olha, cair na tua cama Em cima do teu corpo Toda vez que eu bebo Eu bebo É pra cair de novo Vou já cair na tua cama Em cima do teu corpo Toda vez que eu bebo Eu bebo É pra cair de novo Mas a cada dose que desce Só vem vontade de ligar Vou empurrar álcool na mente Pra essa vontade passar Eu fui beber pra te esquecer Bebi até cair Cai, olha, cair na tua cama Em cima do teu corpo Toda vez que bebo Eu bebo É pra cair de novo Olha, cair na tua cama Em cima do teu corpo Toda vez que eu bebo Eu bebo É pra cair de novo Eu fui beber pra te esquecer Bebi até cair Cai, olha, cair na tua cama Em cima do teu corpo Toda vez que eu bebo Eu bebo Pra cair de novo Olha, cair na tua cama Em cima do teu corpo Toda vez que bebo Eu bebo Pra cair de novo A crise é que a pressão O dia chegou Repertório atualizado Em nome da MP Produções Ora, boi Para Henrique Leibur Rousseau Black Cidês Black Cidês Timor Vamos falar de amor Alô, Tony Fito E eu julguei Não me apegando E não falar Mas eu te amo pra ninguém Até aí Tudo bem Falei, eu te encontrei O beijo foi bom Me arrepi E eu só te amei E olha o que você fez Comigo E agora que eu me apeguei Que já não sei me ver Sem você me chamei E eu quebrei a cara Outra vez Era pra te evitar Mas não bebi E agora que eu me apeguei Que já não sei me ver Sem você me chamei E eu quebrei a cara Outra vez Era pra te evitar Mas não bebi Eu te encontrei O beijo foi bom Me arrepi E eu quebrei a cara E eu quebrei a cara Outra vez E eu quebrei a cara Outra vez E eu quebrei a cara Outra vez E eu quebrei a cara E agora que eu me apeguei Que já não sei me ver Sem você E eu quebrei a cara E eu quebrei a cara Outra vez E agora que eu me apeguei E agora que eu me apeguei E agora que eu me apeguei Música E agora que eu me apeguei Próximo dia 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 Próximo dia